Gente, começando mais um vídeo de Tales of Sinfonia Sinfonia Sinfonia, né? Asgard O que é que é Asgard? A cidade das minas Asgard Vamos tocar com o pastor Tô 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 com o pastor E dá pra ver que alguns lugares são idênticos, né? Um Final Fantasy X-2, né? Comparado com um X-10 Um X-13-2, eles copiaram só... Olha lá, bolo, tipo bolo Vou prestar atenção aqui Olha lá, bolo, tipo bolo 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 Olha lá, bolo... Olha lá, bolo Olha lá, bolo Olha lá, bolo, tipo bolo Olha lá, bolo Olha lá, bolo Eita, bolo Eita, pareceu... Olha lá, bolo 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 Olha lá Tá gana? aqui tem um negócio que o Kratos ensina a se dormir no Atero mas não ensina no Atero mas não se importa eu estou jogando pela primeira vez, todos os vídeos que você está jogando pela primeira vez eu não sei muita coisa não agora para a bala cruz, já saindo aqui é porque eu já dei no mapa baixei na internet ontem não baixei o mapa e já saindo aqui é os locais é é o o é Viva o pierre! Pelo menos o czar! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.